Está aberta mais uma sessão deste tribunal, como vai doutor Pipo, prazer em vê-lo, como vai, tudo bem? Eu não estou com uma espinha, você sabe que eu, apesar da minha idade, eu me comporto como um adolescente, né? Mas foi sem querer a sua esposa, sem querer? Não, minha esposa, pois é, minha esposa, ela foi passear esse final de semana, ela foi saltar de Asa Delta, vejam que bacana, é verdade. Ela tem idade pra isso, né? Ela tá com quantos anos agora? 23, 23 anos. É uma pedra da gávea? Foi pelos lados do Rio de Janeiro, e aí ela não sabe, obviamente, ela não sabe voar. Então ela não voltou ainda no carnaval? Ela já ficou por lá? No carnaval ela estava em Salvador, foi fazer uma meditação, né? Mas você falou que ela também tinha ido pra Sapucaí? Também, ela foi destaque na escola. E aí já ficou por lá? Ficou por lá, e ela foi saltar de Asa Delta, mas o instrutor, veja que bom, porque ela não sabe saltar sozinha. O instrutor foi com ela, é importante, porque ela pode contar pra dar segurança. Ninguém pode saltar sozinha se você não tem um... Exatamente, e eles foram dentro de uma espécie de um saco de dormir, né? Mas a Asa Delta, você não precisa de saco de dormir, você se pendura lá e vai, vai. É, mas no caso foi um em cima do outro, foi interessante, foi muito interessante. Um em cima do outro? É por segurança, né? É por segurança. Não, é, ok. Mas estavam vestidos, estavam também. Ela estava de biquíni, ela já havia saído da praia, um biquíni pequenininho. Ela mandou uma foto pra mim. Mas não pode saltar de biquíni, tem que fazer vestimenta. Mas no caso ela saltou, saltou e... E o instrutor estava que jeito? Me parece que ele estava vestido com uma sunga. E quando eles chegaram, eles ficaram lá no mesmo saco de dormir. Como assim? Ele ficou lá na areia. Então tudo bem. Ficaram muito tempo juntos? Me parece que eu... Mas sim, o saco, eles estavam... Doutor, o senhor não me pergunte que eu não sei responder. Ele mexia muito assim, o saco? Ah, ele ia pra cima e ia pra baixo. Ele ia pra cima e ia pra baixo. Porque você sabe que é o voo das adelfas, né? Mas vamos falar sobre as nossas causas que nós temos aqui hoje. Três causas importantes. Doutor Armani, prazer em vê-lo. Como é que vai? Tudo bem? Como vai, excelência. Eu vou bem, vou bem. Doutor Pips, o senhor vai bem, né? É. Eu falei, então... O saco ia pra cima e pra baixo. É isso. O saco ia tirar as caspas. Saco pra lá, saco pra lá, saco pra cima e pra baixo. Vamos para as causas de hoje, que temos três casos importantes. Vejamos ali, do lado do doutor Armani, a causa será defendida. A causa do Gabigol, Gabriel Barbosa, é isso, né? Gabriel Barbosa, excelência. E o senhor vai defender Pedro, dois atacantes do Flamengo. Um é titular hoje, Pedro faz muitos gols, e o outro é reserva. Gabriel, comece, doutor Armani, definindo o Gabriel, o Gabigol. O Gabriel, excelência, é um jogador que tem formação, né? Ele não começa em qualquer lugar. Ele é o menino da vila. Ai, da vila Belmiro saíram Pelé, Robinho, Neymar, Rodrigo e o próprio Gabriel. Então, ele tem uma escola. Ele tem uma formação de poucos jogadores. O Pedro, por exemplo, não tem. Com todo o respeito ao Fluminense e a Xerém, mas a vila Belmiro é o local perfeito para você consagrar jogadores. A base do Santos. E ele fez jogador de futebol lá. Mas a paixão dele pelo futebol brasileiro é tão grande que ele vai à Europa e ele, propositalmente, ele decide não jogar bem para poder voltar ao futebol brasileiro. Isso foi voluntário da sua parte, para voltar ao Brasil. Para voltar ao Brasil, sim. Para deixar o nosso campeonato enfraquecido. Ah, claro. Já que ele era uma das grandes estrelas e foi vendido à época. Ele é um altruísta. Sim, sim. Um patriota. É, ele foi vendido por 35 milhões de euros. 35 milhões de euros. Ele poderia estar vivendo em Milão. Poderia, perfeitamente. Em Lisboa. Ele iria lá todas as tardes na galeria Vitória Emanuele, é isso? Sim, Vitória Emanuele. Tomaram um café expresso. Isso, exatamente. Muito bem. Mas ele falou assim, não, não posso fazer isso com o meu país, afinal de contas, sou brasileiro, com muito orgulho e muito amor. Muito bom. Parabéns, doutor. Eu estou embasbacado com uma defesa rasa desse senhor. Ele está me atacando. Ele está me atacando. Porque é uma defesa que não tem argumentação nenhuma do que está acontecendo agora. Eu espero que a gente possa falar de futebol, porque esse senhor toda vez fala que o passado não interessa, não interessa. Ele só fala do passado e outra coisa. Eu achei que ele jogasse no Santos. Porque ele falou só do Santos e esqueceu que ele joga no Flamengo. Ah, e no Flamengo que ele joga? Ah, ele ganhou. É no Flamengo. Eu não quis usar apenas esses argumentos. Se para mim seriam suficientes para ganhar essa causa, não haveria necessidade nenhuma de mencionar, por exemplo, duas Libertadores. Ah, foram duas Libertadores? Ele deu duas Libertadores. O Flamengo chegou em três finais em Libertadores. E todos os gols que o Flamengo marcou em finais em Libertadores foram feitos pelo Gabriel. Inclusive na final que o Flamengo perde para o Palmeiras. Ele perde. Ele perde, mas ele faz um gol. O Flamengo fez quatro gols em finais. Ganhou. Doutor Pipo, fica difícil o senhor defender o Pedro. Acho que ele não conseguiu mais do que o Gabriel. Não, mas duas Libertadores, duas Libertadores, duas Copas do Brasil, é incontável esse campeonato. E ele, naturalmente, ele é o titular do Flamengo. Não, ele, o Gabriel, nesse momento... Ou ele é injustiçado. Ele é injustiçado. Mas não quer jogar. E não deveria ser porque ele quis voltar ao futebol brasileiro. Virou trapper. Virou o quê, doutor? Trapper. Não sei. Diz que é o gênero musical. A minha esposa, ela era stripper. Ela me falou quando ela era mais jovem. Ela é stripper. O que é stripper? De clubinho, eu não sei o que é isso. De ficar pelada? Doutor. Mas você tem stripper, não é isso? O senhor falou trapper, ela falou stripper. Para mim, são coisas parecidas. Não, não, não. Um faz música. Trapper é música. Stripper é aquelas moças que tiram a roupa para ganhar dinheiro. Isso ela faz comigo. Aí o senhor... O senhor dá o gênerinho ali. O que é isso? Doutor, por favor, defenda o seu atleta. Pedro, vamos lá. É muito... Mas é assim. O senhor aqui não mencionou absolutamente nada do que se acontece no momento. No momento, o Pedro tem sete jogos no ano com oito participações em gols. Ou seja, o cara tem mais do que um por cento de cem por cento de aproveitamento. Contra quem ele jogou Doutor? O Fluminense, gol clássico, Vasco, Botafogo. Os meus clássicos do Campeonato Carioca. Outros times, o senhor lembra de outros jogos? Os Aldax. Os Aldax. Os Aldax, portuguesa. O Campeonato Carioca foi nessas... E o Gabriel nem isso fez. O Sampaio Correia. O Gabriel nem gol nessas equipes fez. Aí me chama a atenção, né? Se ele é tão só, se ele nem gol nessas equipes. Deixa eu lhe perguntar, Doutor, o Pedro e o seu cliente... Mas estamos jogando apenas o momento? Não, estamos jogando a carreira. Vamos jogar a carreira. Vamos jogar a carreira. O último jogador. O seu cliente fez gols em finais de Libertadores, Doutor? Melhor do que isso. O meu cliente foi eleito o Rei da América. Melhor jogador da América nessa Libertadores. Inclusive que o Gabriel ganhou as costas dele. Mas ele fez gols? Fez. Tanto que fez gols que ele foi o artilheiro da Libertadores. Não, na final. Eu gostaria de saber na final. Não, na final não interessa. Ele foi o artilheiro da Libertadores. E ele foi eleito o Rei da América. Só isso. O Gabriel nunca passou perto de ganhar um título de Rei da América. Aliás, o último brasileiro do Campo... Rei da América foi o Pedro. Excelência. Excelência. Não dá nem pra comparar. O Gabriel tem no seu currículo, além de duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, incontáveis campeonatos regionais, ele tem uma medalha olímpica. Foi a primeira medalha que o Brasil ganhou na história da Olimpíada. Ele era titular da seleção. O Flamengo não liberou o Pedro pra Olimpíada de 2020 de uma forma sacana. Ele estava convocado. Um momento. O Gabriel tem medalha olímpica? Tem. E o Pedro não jogou a Olimpíada? Não. Eu vou apenas para fazer uma última pergunta de caráter pessoal a ambos. Qual desses dois é aquele jogador que quando faz gols ele faz assim? Gabriel. É o Gabriel? É o Gabriel. A minha esposa gosta muito desse jogador. Minha esposa gosta muito desse jogador. E o Pedro não faz o que? O dia que ela chega em casa... É mais legal. Depois que ela vai à academia, ela chega em casa e fala, estou muito forte, docinho. E ela faz esse gesto. E ela gosta do Gabriel. É. Aí eu falo, então... Se ela quiser conhecer o Gabriel, eu posso apresentar. Ah, o senhor conhece o Gabriel? Sim, é meu cliente. Ah, jura? Ah, é o meu cliente. Pessoalmente? Sim, sim. O Pedro tira o chapéu. É mais elegante, né? Faz o gol aí. Ele joga de chapéu, é isso? Não, na verdade ele faz o gol e fala assim, muito prazer no senhor Pedro. Olha, a causa vai ser ganha... Doutor, o seu cliente é muito bom. Se quiser, podemos marcar essa visita do Gabriel, do Gabigol. Com a minha esposa. Interessante que ele se ligou. Onde ela quiser? Podemos fazer um jantar na sua casa. Podemos levá-la a um restaurante. Poderia ser em um hotel, talvez? Pode, pode. Poderia ter restaurante e outro hotel. Uma pergunta, meu senhor. Uma pergunta de um cunho importante. O senhor está falando muita besteira. Não, não, não. O senhor chamou a minha mulher... O senhor falou que a minha mulher tira a roupa. Não, mas se ela falou que é o mais triplo, e o senhor falou que não sabia o que era, eu te expliquei. Só uma pergunta. O senhor está abusando. Qual é o torneio? Eu não consigo pensar naquele saco. Qual é o torneio? É, o saco. Qual é o torneio de maior relevância no futebol? Copa do Mundo. Copa do Mundo. O Gabriel jogou quantas Copas do Mundo? Não sei, jogou alguma, Doutor? Não, nenhuma. Nenhuma. O Pedro jogou. E por que o senhor não falou isso antes? Porque era notório. Era fácil. Notório. Eu não sabia. Você acha que eu sei dessas coisas? É claro que... Já foi isso. O senhor tem de usar essas coisas. Mas, gente, já está encerrado. Próxima causa, por favor. Vamos ali. Olha, veja ali. A torcida jovem do Santos. Eu pertenço à torcida jovem do Santos. Que joga na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro. E o Santos jogando no Morumbi. 50 mil pessoas. Enquanto que na Vila Belmiro o público mal é mal. Mala é mal, como diria a minha avó. Passa das 11 mil pessoas. O senhor defende a Vila Belmiro. E o senhor defende a presença do Santos em São Paulo, doutor Armani. O senhor quer começar, doutor Pipo? Por favor. Bom, tente. O Santos tem uma casa, né? É a casa dele, a Vila Belmiro. Simples assim. Mas é pequenininho. O lugar por onde tamanho não é documento. Ah, isso que é o que o senhor diz. Entendeu? Tamanho não é documento. Isso é o que o senhor diz. O importante é você ter história no lugar. Diga isso pro meu docinho. Entendeu? Pode continuar. E seguindo que, mesmo acanhada, a Vila Belmiro é nobre. A Vila Belmiro é um palco por onde desfilou, em sua grande maioria de jogos disputados, o maior jogador de todos os tempos, o Rei Pelé. Jogava na Vila Belmiro. Sim. Inclusive, eu defendo de que o nome da Vila Belmiro, Urbano Caldeira, seja retirado. Com todo o respeito da história do senhor Urbano Caldeira. Que foi quem? Presidente do Santos. Goleiro do Santos. Também. Porém, tinha que se chamar Estádio Rei Pelé. Já começa por aí. Outra discussão. Mas não chama. O senhor tá defendendo um estádio que tinha que se chamar. Sim, mas é só pra você mostrar a importância de que aquele palco, revelou para o futebol e, na grande maioria de jogos, atletas como, não só o Rei Pelé, todo o Santos histórico dos anos 60, Pepe, Tinho, Val, Zito, grande capitão do Santos. Gabriel. O Gabriel, o cliente do nosso amigo. Mas que perto deles é pequeno dele. Eu não sou seu amigo, não. Sou seu companheiro de provisão. E olhe lá. Ok, mas perto deles o Gabriel é pequeno. Neymar. Robinho. Serginho Chulapa. Giovanni Messias. E tantos grandes craques que desfilaram com a camisa do Santos Futebol Clube. Portanto, a Vila Belmiro é a cara. Outro dia, apenas para lembrar, para descontrair aqui, né? É meu docinho, né? Minha esposa. Entendi. Ela chegou em casa e... Eu tinha acabado de fazer uma aula. Uma aula de CrossFit. E eu falei, com quem você fez? Ela falou assim, eu fiz com o Rosivaldo. Ele tem uma chulapa. Ela disse isso? Ela disse. Perguntou o que que você queria? Eu não entendi bem o que que era chulapa. Não, não. O pé. Por que... Ah, é isso? É, geralmente sim. É o pé. O cara deve... É só 42, 48. O senhor tem uma chulapinha, não tem? Olha. Enfim. Não, se for pelo pé... É o pé. Meu nome de colega, inclusive, ele... Não, não, não. Enfim, não vem ao caso. Só estou dizendo que... Vamos nos atentar ao que interessa. Na Itália. O que interessa é... A Vila Paramiro é a casa do Santos. É a vila, como já diz o nome, mais famosa do mundo. Sem mais. Muito bem. Muito obrigado. Parabéns. A sua defesa foi ótima. Parabéns. Mas não, doutor Armani. O senhor defende o Santos jogando no Morumbi. Ou em São Paulo. Onde o senhor quiser. É, o Milton Nascimento, que é um dos maiores... Grande cantor. É, expoentes da história da música brasileira. Ele costuma dizer que todo artista tem que ir aonde o povo está. Bela frase. Veja, ele faz citações, doutor. Todo artista tem que ir aonde o povo está. Exatamente. Então... Lá, 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 lá. Exatamente. Perfeita, perfeita, perfeita. Musicão. A grande torcida, a maior parte da torcida do Santos concentra-se em São Paulo, na região da grande São Paulo e cidades próximas a São Paulo. Então, o Santos, como é um time formado por artistas nesse momento, ele tem que ir aonde o povo está. E o povo está aonde? Em São Paulo. Sem mais veredíssimos. O Santos é formado por artistas. Eu não entendi, mas quem joga no Santos? O Pablo Picasso, o Van Gogh, o Caetano, eu nunca vi, eu não entendi nada. O primeiro que ele citou foi o Picasso. O primeiro que o senhor citou foi o Picasso. Sim, é um relevante... Pitores da história do Van Gogh. Né? Rambran. Rambran, Renoir. É, Edgar Degas. Qual foi o primeiro? Qualista são essas? Vários. De Michelangelo. Bom, pinturíquio? É, eu não conheço. Esse eu não conheço. Sim, famosíssimo italiano. Esse eu não conheço, doutor. Eu acho que não existe esse pinturíquio aí que o senhor falou. Não, não é pinturíquio, não. É pinturíquio. Isso, outro dia. Aliás, outro dia a minha esposa falou pra mim. Aliás, eu falo um quadro dele, muito bonito. Ela falou pra mim. Gostou? Pra mim, você é um pinturíquio, ela falou. Falou isso? É? Eu acho que ela quis referir ao artista, né? Sim, claro. O pinturíquio é um famosíssimo artista. Deve ser muito. Deve ter pintado grandes... Pintou. É, muito bem. Literalmente. Deu muitas pintadas, né? Claro. Ô, doutor, o senhor tem algo mais a dizer a respeito da Vila Belmiro ou não? Não, né? Olha, o seu argumento próprio era muito bom. De dizer, de dizer. Era muito bom. Mas, doutor Armani, os principais títulos do Santos foram conquistados na Vila Belmiro? Então, excelência... Mundial, por exemplo. Nenhum mundial. Ambos foram conquistados no Maracanã. Libertadores. Foram conquistadas em Pacaembu e fora do Brasil também. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Todos conquistados no Morumbi. Doutor, um título, por favor, da Vila Belmiro, só para tentar te salvar a sua causa. Campeonato Paulista. Campeonato Paulista. De que ano? Não sou nem lembra. O último. 2016 contra o Palmeiras? Nos pênaltis? Nos pênaltis. Nos pênaltis. Nos pênaltis, né? Não, eu não pênalti. 2015 também. Então, eu vou fazer uma última pergunta. Vai. Porque eu preciso de dados. Doutor Pipo, maior público do Santos na Vila Belmiro este ano? Olha, veja bem. Eu não estou vendo bem. O senhor me dá apenas um dado. A segurança pública da cidade de Santos, ela prejudica a Vila Belmiro, que é um estádio com capacidade histórica, total, para 25 mil pessoas. E qual foi o maior público? Só foram sentados no quadro. Deixaram 11 mil pessoas, eu acho um absurdo. Muito bem. Mas também tem o seguinte, os bem mirolândios que lá habitam, que deixam vagas as cadeiras cativas e prejudicam a arrecadação. E são quantos? 30 mil? É bastante, gente. É mais um motivo para se jogarem em São Paulo. Quanto maior público em São Paulo, doutor? Por que a Belmirolândia não vem a São Paulo? 50 mil pessoas ontem no Morumbi. Acabou, doutor. Parabéns, doutor. 50 mil pessoas. O Santos precisa jogar em... Eu gosto muito do Santos. Obrigado, excelência. Então, o Santos, que muda a cidade. Ele é de Santos, vai jogar para a torcida de Santos e acabou. Eu nunca vi isso. O clube está em Milão e vai jogar, sei lá, em Madrid. Não existe isso. O senhor quer defender a Vila Belmiro e o senhor perdeu essa causa. Infelizmente. Porque a Vila Belmiro é a casa do Santos. E, aliás, a Vila, se não sei o senhor sabe, a Vila vai ser reformada. Vai virar no estádio para 40 mil pessoas no projeto. Mas aí já muda de... O carro já está enxergado. Sim, o senhor já ganhou, mas por que o senhor não falou isso? As tramitações já estão na prefeitura, o projeto... Vai fazer um estádio novo, uma arena bonita. Uma arena nova, 40 mil pessoas, projeto da W Torre, bonito. O senhor falou apenas isso. Eu gosto muito da história. Eu ia dar a causa para o senhor. Mas isso é um infarto. Mas o senhor, novamente... O senhor é muito fraco, doutor. Não sei como é que... Mas por que é isso, mas... Terceira causa. Vamos lá, a causa... Ah, esta foi uma semana triste, a semana passada. A morte de Wilson Fittipaldi Jr., que criou a equipe Copersucar, a equipe Fittipaldi. E que tem uma semelhança, doutor, com a equipe Red Bull, que será defendida aqui pelo doutor Armani. Duas equipes que nasceram, nasceram com nomes de patrocinadores. Até semelhantes, né? Copersucar e Red Bull. Doutor Armani, por favor. Não, mas eu estou falando de bebida, açúcar. É, mais ou menos. É pirinha, né? É pirinha. A Red Bull é sugar free. Não é nada, só se for o que o senhor toma. Mas é! Sim, toma Red Bull para você ver se não tem açúcar. O doutor... Doutor... Doutor Armani, por favor, defenda a equipe Red Bull. Épita campeã mundial. Épita campeã mundial, não. Desculpe. São sete títulos de pilotos. A Red Bull, excelência. Doutor Armani. A Red Bull. Você pode dizer que tem o melhor piloto do mundo, Verstappen? A Red Bull tem o melhor piloto do mundo. Quem é essa, doutor Armani? Verstappen. Muito bem. Verstappen. O senhor conhece tudo. Não, não. O V é... O senhor pode dizer que ganhou quatro títulos com o Vettel? Ganhou quatro títulos com o Vettel? Com quem? Não é Vettel, é com o V. Você está falando... Eu fico espantado com o conhecimento que o senhor tem de vários esportes, doutor. Tem o melhor projetista do mundo. Adrian Newey. Além disso... A Red Bull tem o melhor projetista do mundo. Adrian Newey. Impressionante o conhecimento do doutor Armani. Acho que isso basta. A equipe tem outra equipe na faculdade. Dá muito emprego. Além disso, em função dessa crise mundial que vivemos, a Red Bull tem uma outra equipe. Outra equipe? Sim. Chama-se... Visa... Equipe chamada Racing Bulls. Racing Bulls. Racing Bulls é o nome da equipe. Muito bem. Parabéns, doutor. Emprega mais 600, 700, mil pessoas. Parabéns, doutor. É uma empresa preocupada com a inclusão social. Parabéns, doutor. O senhor conhece muito automobilismo. Eu fico espantado. O senhor defenda a Cooper Sucker, por favor, doutor Pipo. Ele está olhando. O senhor está procurando no Google. Não, não, não. Ele está olhando no Wikipedia. É muito tranquilo. É muito tranquilo pelo seguinte. Não, muito tranquilo. Eu estava só confirmando alguns dados. Dizendo que... O meu cliente disse que é Adrian Newey, né? Adrian Newey. Sim, que é o grande projetista da... Ó o projetista da história. Da história. Ele começa a carreira dele na Cooper Sucker. E por que que ele não continuou? Porque ele evoluiu. Ele evoluiu de vida, né? Então o senhor está dizendo que saiu da... A Cooper Sucker... O seu cliente é... Ele foi tão bom que ele foi trabalhar em outros lugares. Muito bem. É, mas é um bom... Isso mostra que a Cooper Sucker não tem o mesmo... Um dos maiores... Padrão. Padrão. Um dos maiores mecânicos da história da Fórmula 1, Joe Ramirez. Aliás, esse argumento eu vou deixar para depois, quer? Ele não era mecânico. Ele era o chefe dos mecânicos. Sim. Ou seja, era o mecânico. E tão inteligente que... A Cooper Sucker ganhou campeonatos. Vamos lá. A Cooper Sucker era um projeto 100% brasileiro. Isso é bonito. Isso é bonito. Brasileiro. Isso me toca o coração. Ou seja, nós que somos patriotas, que amamos o nosso país, de tanta dificuldade, de tanta falta de apoio, de tanta falta de educação, de trabalho, de investimentos, fez uma equipe de inclusão para a população. Para a população. A população brasileira trabalhava... A população brasileira, culturalmente, tinha a quem torcer num momento de tanta dificuldade. Bom, doutor, se eu bem me lembro, chamavam a equipe de Cospe Açúcar. Não. A Cooper Sucker... Isso eram os rivais invejosos, que não tiveram a capacidade da família Fittipaldi, que teve na liderança do projeto, o grande Wilson Fittipaldi, ao lado do irmão dele, um bicampeão de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. E que jamais pilotou um carro da Cooper Sucker. E Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi? É. Chegou em segundo lugar no meu coelho. Sim, em segundo lugar, chegou. Largou a McLaren e foi correr lá. É, é isso, né? Mas não ganhou nenhum campeonato para o nosso país. O Emerson, que era um visionário, quis mostrar para o mundo o seguinte, mesmo do alto da minha capacidade, do meu moral, eu vou dirigir a equipe do meu país, porque eu sou um patrioto. Ou seja, é uma amostra de que, mesmo diante das dificuldades, tentou fazer acontecer. Eu saio da mesmice, como esse Verstappen, que é fácil você correr o melhor carro do mundo. Quero ver ele correr na raça. Quero ver ele correr na raça. Quero ver ele correr hoje. Mas ele acabou de vir. Quero ver ele correr hoje. Eu ia. Vencedor da craça. Na crédito débito. Eu ia dar a vitória ao senhor. Na crédito débito. É isso mesmo. Eu ia dar a vitória ao senhor. Mas o senhor acabou o governo brasileiro. Super bem. O projeto pro alto. Nacionalista. O projeto pro alto. Eu já estava como o Itanol. Eu já estava cantando o hino brasileiro. Aliás, o maior produto de exportação do Brasil é a cana de açúcar. Valoriza a nossa agricultura. A Cooper Sucar é uma valorização do que a gente tem de melhor. A nossa economia brasileira. Por favor, doutor, só pra gente encerrar. O Cooper Sucar teve um campeão mundial pilotando a equipe. Qual é o melhor carro do mundo? Ah, a Red Bull. Pronto. É. Obrigado, Silêncio. Bom é bom. O Emerson correr na... Um detalhe. O senhor não precisa nem fazer a definição. É inacreditável a capacidade de perder uma cana. Bom é o cara que sai de uma equipe forte pra tentar um projeto novo ousado, como o Lewis Hamilton, que saiu da Mercedes. Ele acabou de dizer que é o cliente dele. Vencedor. Sete títulos. E vai pilotar a Ferrari pra reformular o projeto. Eu confesso. A Ferrari. Estou falando da Ferrari. Outra coisa, outra coisa. É o que eu tinha dizendo. O Joe Ramirez. Sim, o senhor citou. Joe Ramirez. Sim. Mexicano. Joe Ramirez, sim, mexicano. Joe Ramirez, sim. Mexicano. Foi o cabeça de qual carro e de qual pessoa importante na história da Ferrari. Não, tenho a menor ideia. O senhor deveria vir preparado. O senhor deveria ter dito. Ayrton Senna. Aquele, o nosso herói das manhãs. Aquele rapaz que ganhou três. Sim, isso. Sim, três campeões. Só foi a... Ele era um orgulho para o Brasil. Um orgulho. Só foi a Ayrton Senna porque quem mexia nos carros dele e montava aqueles carros os vencedores era Joe Ramirez. E trabalhou na Copa e Succa. Na Copa e Succa. Ele que morreu. Poderia ter dito isso. Não, mas ele acabou de dizer que o melhor carro do mundo é a Redmond. Se o senhor diz isso. Não, eu tenho um momento. Estou dizendo hoje. Hoje, a Copa e Succa já não tem mais. O senhor está defendendo um cliente que não existe mais? Porque, infelizmente, acabaram de escatanagem com o projeto. Seu cliente. Foi bom e botado. Muito bom. O seu cliente nem existe. Por isso que o contratou. Muito bem. Encerrada esta sessão, o senhor é muito fraco. Se os senhores gostaram, por favor, dêem o like aqui. O que é melhor? Açúcar ou taurina? Não sei nem o que é taurina. É o componente que vai lá nos caos. A minha esposa me fala assim. Ela olha pra mim e fala assim. Você parece um touro hoje. Eu falo porque ela faz assim. Tchau. Até a segunda que vem.